O golo até parecia mais redonda. Pode fazer... Que tiro este agora! Que grande golo! Isto sim, é um golo! O Benfica volta à luta pelo resultado. Ao princípio parecia que ia rematar do Anjos, mas acabou por levar a bola em drible para dentro da área. Foi fantástico. E depois finalizou, sem qualquer hipótese, para o guarda-rentes. Eu tenho que ver com a bola pra no final. E depois decima ele que o guarda do Anjos. Então, as vezes o golisses com a bola no finalaska. Obrigado.